Olá pessoas, alunos, mais um vídeo aqui, mais uma aula. A aula de agora é de letiva também. Eu pensei no começo do ano em fazer vídeos específicos para cada sala. Vi que era difícil. No meio do caminho eu acabei aglutinando aulas, digamos, pau para toda obra. Aulas bombris, que funcionam para todas as salas de letiva que eu tenho. E está funcionando melhor assim, na verdade é mais fácil de fazer. Então esse aqui é mais um desses vídeos que eu vou compartilhar o vídeo para várias turmas de letiva. E meio que oriento todo mundo coletivamente, de maneira funcional e bacaninha. Então esse vídeo aqui é numa nova atividade, eu não sei qual atividade a gente está, acho que na 5. Deve ser a 5 ou 4 ou 5, eu não sei. E é o seguinte, a atividade é a seguinte, é bem simples, é bem tranquilo. Espero que não esteja muito barulho de fundo aí, mas é bem tranquilo, é o seguinte. Eu quero, eu quero não. Eu vou passar para vocês uma quantidade específica, umas 4 músicas com legenda, com letras nos vídeos. 4 vídeos de músicas. Vocês podem também perguntar para mim se vocês querem a legenda separado. Talvez tenha a legenda separado fora do vídeo. Mas acho que não, acho que dá para vocês pegarem com o vídeo mesmo, a legenda que está dentro do vídeo. Vocês têm que fazer o seguinte, quando vocês fazerem isso. Escolhe uma delas. Tem 4 porque vai ver que vocês não gostam da música, que você não bate com a letra. Então eu dou 4 opções. Se não gostar de uma das 4, escolhe a menos pior. Escolhe a que você mais gostar. Você vai pegar as 4, ouvir uma delas ou as 4, você escolhe também. Você pode ir de cara numa que você gosta já e não precisa ouvir todas. Ouve a música. Pega um trecho da letra. Que faça alguma coerência. Que tenha começo, meio e fim. Que tenha uma estruturazinha mínima. Para não ficar muito estranho. Pegar uma frase da letra. Tipo, duas palavras. Assim, meio no vácuo. Ou uma palavra que não dá em lugar nenhum. Ou uma frase que não dá em lugar nenhum. Então, tenta fazer a frase meio que... Nem que tenha alguma... Uma certa, sei lá, quantidade de palavras. Sei lá. 3 letras. 3 linhas. Pode ser umas 3 linhas a frase da música. Você pega o começo, meio e fim. Porque músicas são narrativas. Pelo menos as coisas que eu estou indicando para vocês são narrativas em geral. Então, você pega ali e fecha o contexto. E essa é a atividade. Você fala de qual vídeo você pegou. Tem lá para você contextualizar de qual dos vídeos. Dos 4. E pega o trecho. E quer que você faça uma pequena análise sentimental. Emocional. Do que você sentiu ao ler o trecho da música. É sentimento. O que você sentiu ao ler o trecho. Não é círculo da existência necessariamente. É o círculo da emoção. Pode ser assim. Então, você fala o que você sentiu nesse trecho da música em específico que te chamou a atenção. Pega o trecho que você mais gostar. Ou o trecho que te chamar mais atenção. Logicamente, você vai ter que ler a música inteira para escolher um trecho. Então, você vai ter que ouvir a música inteira. Como é que você não goste. E, exatamente por esse ponto, essa é a metade da atividade. A outra metade da atividade é o oposto. Vocês pegam uma música que vocês gostam e linkam para mim o link dela no YouTube. De preferência com letra. É legenda. Se não tiver legenda, linka também a legenda em outro site. Ou a letra delas. Você pode baixar a letra delas e bater um copiar e colar. E enviar para mim também. É tranquilo. E dentro dessa letra da música... Bom, eu gostaria que vocês enviessem o link do vídeo. Porque eu poderia ouvir. Pode ser qualquer tipo de música. Gosto de vocês. E nessa música, eu vou fazer a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Pegam a frase, de começo, meio, fim. Coerente. Que mais destaca. Que vocês mais têm, sei lá, sentimento pela frase. E expliquem o porquê. É a mesma coisa que vocês fizeram no... Farão. Farão é... Executarão a atividade que vocês farão no meu vídeo. Que eu indicar para vocês. Dentro lá que vocês podem escolher. Sei que esse vídeo está meio estranho. Porque eu estou meio bugado hoje. Muita coisa na minha cabeça. Mas a mesma coisa que vocês fizeram no primeiro vídeo. Que é pegar um trecho da letra. E destacar. E dizer o que você sentiu sobre ele. Contextualizado. Onde você tirou ele. Vocês fazem a mesma coisa com a música de vocês. Com o artista de vocês. Com a letra da música de vocês. Então vocês pegam um trechinho. De três linhas, no máximo. Algo do gênero. Começo, meio e fim. Que mais chama a atenção de vocês. Que mais afeta vocês. Que vocês... Olha, esse trecho aqui é legal. Entendeu? Dessa música aqui. Que vocês escolheram. Então, atividade dupla. Em parte vocês utilizam o meu material. E em parte vocês me enviam o material. Ou a referência musical de vocês. E depois eu faço um debate ali. Fazendo um contraste. Se der certo, né? Porque é muito material para trabalhar. Mas... A gente faz um bem bolado ali. E conversa um pouco no comentário. Eu converso com vocês um pouco no comentário. O quanto é interessante as suas escolhas. Sejam elas na letra da música que eu sugeri. De um dos clipes que eu sugeri. Das letras. Seja na que você escolheu. Da música que você escolheu. Do cantor. Ou da letra que você escolheu. Que compõe a música que você escolheu. Vocês podem ousar. Eu permito vocês ousarem. Se quiserem mandar música que não tem letra. É só instrumental. Vocês escrevem o que vocês sentiram pelo instrumental. Também pode. É válido. É incrível. Pega lá uma música instrumental. Que é totalmente não tem nenhum tipo de letra. E me escreve. Vale também. Falando nisso. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou deixar um dos meus vídeos. Só instrumental. Ou talvez. Eu não sei qual vídeo eu vou pôr ainda mais. Que vocês não vão entender. Porque não vai ter legenda. E vai ser uma língua estrangeira. E eu quero que. Se vocês quiserem escolher esse vídeo. Descrevam o que vocês sentiram. Sem saber o que está dizendo. O cara que está cantando. Se é que ele está cantando. Ou escrevam o que vocês sentiram com o instrumento. Com o ambiente. Com a atmosfera. Que a música te causou. De preferência. Eu faço uma elaboraçãozinha. Mais ou menos. Profunda. Ou mais ampla. Não faz uma coisa muito rasa. Mas pode ser rasa também. Paciência. Mas é isso. Pessoas. Essa atividade deletiva. De todas as turmas. Que eu dou aula. Quem está ouvindo isso aqui. É para você. Então. É uma atividade simples. Divertida. Interessante. Eu acho que. É um pouco de troca também. Bom. Eu vou passar as músicas. Em tese. Eu gosto das músicas. Que eu vou passar para vocês. Das. Das letras. Dos cantores. Dos artistas. Dos vídeos. Que eu vou. Deixar linkado lá. Para vocês escolherem um deles. Se você escolher mais de um. Pode também. Mas. No mínimo um. Assim. O que você mais gostar. E dentre esses. Vai ter um que não vai ter letra. Só vai ser. Instrumental. Ou algo do gênero. Eu vou escolher ainda. Eu não escolhi os vídeos ainda. Eu vou fazendo esse vídeo antes de escolher. Eu só tive a ideia. E daí vocês fazem a mesma coisa. Só que só com um vídeo só. Não me põem quatro escolhas de vídeo não. Um vídeo só. Só manda a música que você gostar. Inteira no YouTube. Por favor. Para mim ouvir inteira. Ou se não for no YouTube. Onde der para ouvir ela. Se tiver a letra no vídeo. Tudo bem. Se não tiver. Manda a letra também. Ou. Sei lá. Dá um jeitinho. Mas. Eu preciso da letra. Ah. Professor. Eu gosto de uma música gringa. Que eu não sei qual a tradução. Vai atrás da tradução. Você gosta da música. Você vai ver a letra da música. Vai ver qual das partes da música. Você gosta mais. Vai ler. Obviamente. Daí vai me mandar. O trechinho. De letra. Da letra. Da música. Junto com a música. Pode ser a música. De todos os países. Pode ser gringo. Pode ser. Outro gringo. Ou outro gringo. Porque tudo que não é brasileiro é gringo. Então você manda um gringo aí pra mim. Ou um brasileiro aí. De boas também. Ou um latino. Não sei. Vocês escolhem. Que latino não é gringo. Latino é nós. Então. Gringo é todo mundo que não é latino. Incluindo o brasileiro. É bom. Você pode chamar que é uruguaio. Ou argentino pode ser gringo. Porque a argentina não tem mania de europeu. Mas é isso aí pessoas. Essa é a atividade do dia. Desculpa. O vídeo tá meio. Foncado. Enrolado. Tô com muita tarefa na cabeça. Tô cheio de problema. E não consegui ser muito claro. Mas. Acho que deu pra entender. Também vai ter essa explicação mais concisa em texto. E. O texto ele é um pouco mais editivo. Tomara que ele dê conta. De informar direitinho. O que vocês precisam saber pra fazer a atividade. Qualquer coisa. Pergunta. Dúvidas. Sugestões. Dúvidas em geral. Comentários. Manda mensagem. Beleza? E aí a gente dá um jeito. Converso com vocês. Explico o que tem que fazer. Vocês fazem. E aí. Vida continua. Beleza? Essa é a atividade da vez. Falou pessoal. Até mais. Até mais classe. Até mais alguns. Até mais.